Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende obras de empreendimento turístico e residencial em Maricá, no Rio de Janeiro. Para evitar danos imediatos ao ecossistema da região e prejuízos a comunidades tradicionais, o ministro Herman Benjamin determinou a paralisação imediata das obras de construção de um complexo turístico e residencial localizado em Maricá, no Rio de Janeiro. O ministro também suspendeu as autorizações e os licenciamentos da obra concedidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo município de Maricá, em favor da construtora IDB Brasil Limitada. O Ministério Público do Rio de Janeiro, no pedido de tutela provisória de urgência, relata, entre outras coisas, que os projetos apresentados pela construtora IDB não garantem a preservação do ecossistema de restinga da Lagoa de Maricá e há possibilidade de danos a dois grupos indígenas que habitam a região. A tutela foi proferida no âmbito de agravo em recurso especial, interposto pelo INEA e pelos dois entes públicos, e já foi rejeitado pela segunda turma do STJ em decisão que ainda não transitou em julgado. Ao determinar a suspensão das obras, o ministro Herman Benjamin destacou que, em 2017, o STJ manteve a corda do TJ do Rio de Janeiro, que havia suspendido todos os pedidos de licenciamento, loteamento ou instalação de qualquer empreendimento dentro ou no entorno da área de proteção ambiental de Maricá. O ministro também lembrou que a Corte Especial do STJ interferiu outro pedido de suspensão de a corda do TJ do Rio de Janeiro por entender que, entre outros fundamentos, a paralisação dos empreendimentos localizados na área era necessária porque ainda estão em discussão os limites a serem observados para edificação nessa área de preservação. Ainda segundo a Corte, a APA de Maricá constitui um ecossistema raro e tem se mostrado um dos mais ameaçados do Brasil, especialmente em razão da pressão imobiliária existente na região. Legenda Adriana Zanotto